E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não deixe para amanhã que você pode fazer depois de amanhã E aí 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 Salve rapaziada, beleza? Rapaziada. Estamos juntos em mais um vídeo. Deixe o like. Estou aqui com a Polícia Federal Agora aqui. Manda um oi rapaziada. Aê, faltou com os caras Firmes aqui da Polícia Federal rapaziada. Tem um helicóptero ali, totalmente aleatório Que não era planejado. Mas tá bom, Bom que ficou bonito o cenário Bora mais um vídeo Prender bandido Ainda bem que eu fiquei embaixo também Olha esse cara aí Para esse carro roxo aí Para esse carro roxo aí Olha lá Coça esse carro roxo aí meu irmão Sabia, sabia Eu senti pelo cheiro Senti pelo cheiro que ele tá devendo Vambora, vambora Mais um miniante De lancer, eu adoro Pegar ele rapaziada Sabia, o cheiro é de bandido Vambora, vambora Desiste irmão, desiste O cara vai pra onde Vambora, vambora Já tem uma viatura vindo ali Ali atrás, ah não, não tá não É só Zulkan Tem duas Zulkan vindo ali para dar reforço para nós Vambora pegar ele, vambora pegar ele Deixar fugir não Corre Deu a volta O cara vai rápido O cara é rápido Temos que ficar atento Temos que ficar atento Que o cara aparecer rápido Assim que é bom O cara é rápido Uhul, tamo na cola Molecó Tamo na cola Acelera 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 Nossa, agora ele foi esperto Agora ele foi esperto Agora ele foi ligeiro Agora ele foi ligeiro Mas tamo aqui de novo Já tamo na cola de novo Não vai fugir Não vai fugir Porque ele tá cortando muito bem Tem que cortar o que ele faz Para não ficar para trás O que ele faz Eu tenho que ficar igual Para não perder vantagem Bateu, estive atirou O cara é ligeiro O cara é ligeiro Ih Corre, prega ele Prega ele Para onde ele vai Para onde ele vai Para onde ele vai Ah, ele apelou Não passa Não passa Não passa Foi mal Pô, ele apelou Passou onde não passa A viatura não passa ali Não passa onde a viatura Não passa não Aí é maldade Pô, o cara quis fazer maldade Ali com nós A viatura não passa ali Não, rapaziada Mas o cara é ligeiro Já deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Rapaziada O cara pelo jeito Conhece a cidade Ops, bracei Bracei bonito Bracei bonito Calma, bracei Mas tô aqui, pô Tô pegando a manhã Da viatura ainda Relaxa Fugir não vai não Fugir não vai não Esquece, tiozão Esquece, tiozão Quase que eu fui Foi quase, foi quase Calma, calma O cara tá rapidão O cara passa rapidão Desse bagulho Difícil, velho Muito bom, hein Muito bom Tô gostando Tô gostando Vai pra onde, filho? Caiu, pô Caiu, pô Já era, pô Tô na cola, tô na cola Deixa o bagulho aí Deixa o bagulho aí, pô Oxi, cadê aí, cadê aí Caramba, velho Atrás, atrás Me atrapalhei, velho Me atrapalhei a visão Tô vendo, tô vendo Nossa, me atrapalhei Nossa, me atrapalhei na visão Bora, filho Bora, pô Ih, voando, voando Nossa, mano O jeito que eu fui procurar Onde ele tava Acabou que ajudou ele Caramba, mano Que sai o que, rapaz Já casa caiu, pô Não vai fugir nunca, pô Não vai fugir nunca, pô Ele quer entrar na esquerda Quer ver, ó Não, não Girou em volta do Fusca Ai Ficamos pra trás Ficamos pra trás O cara tá ligeiro, hein, mano O cara tá ligeiro O cara tá bom pra caramba, velho Tá desafio Tá desafiador aqui, hein, velho Sei que muitos de vocês Estão até torcendo contra mim Que é pra ver eu levando fuga Mas eu não vou levar fuga, pô Não vou levar fuga, pô Esquece, pô Cadê? Azulcão ficou pra trás, hein Ah, manda no chamado aí Azulcão ficou pra trás, rapaziada Azulcão ficou pra trás Só tá nós Ah, ele vai apelar de novo Essa vez eu não sou bobo, não Tá lá atrás Correu pra trás Correu pra trás Eu não sou bobo, não, filho É, eu não sou bobo, não, rapaz Oxi Primeira vez aí que eu não sabia Que a Vitor não passava ali O cara é esperto O cara conhece Nossa Nossa senhora, quase deu ruim Quase deu muito ruim, rapaziada Quase deu muito ruim Meu Deus do céu Ainda bem que deu pra alcançar Uhul Ainda bem, ainda bem, ainda bem Deu pra recuperar, rapaziada Já tamo na cola, pô Não vai fugir, pô Não vai fugir Tô falando, pô Tô falando Falando que não vai fugir, pô Nossa senhora, coitado do cara É triste, é triste A vida é triste Meu Deus, coitado do cara É triste, é triste, né, pô A vida é triste mesmo Uuuh, eixe, 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 o Rokan Ha, 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 ha É muita ferrona, vai, da incença Ah, o 3 Rokan aí Tem que complicar Vambora, não vai dar fuga não, irmão Para aí, cara Desiste, irmão Desiste, pô Nossa, a viatura Ajuda, ajuda Corre, velho, corre Olha o Tarrocan ali, ó Nossa, vai lá pra Tarrocan Tem que olhar pra Tarrocan, mas pra frente também Volta, volta, volta Trás, trás, trás Atrás, atrás, no bico Não é possível o cara esconder no bico Que bico? Direita, direita aí, direita aí Caramba Aí, pô, trabalha em conjunto com os manos, pô Nossa, nem eu sabia disso aqui, cara O cara é um gênio Boa, boa, estive Isso aí, pô Ainda bem que os caras aqui da Federal é brabo, pô Os caras tem experiência Rapaz, da hora, já aprendem uma aí, hein Eu aprendi, vocês aprendem, hein Todo mundo agora aprendeu uma nova É isso, pô Pega Uh, fugir não vai não, pô Fugir não vai não Ai, meu Deus do céu Motovlog sem moto É isso, rapaz Não deixe para amanhã O que você pode fazer Depois de amanhã Tchau, tchau